O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 26. Quantas vezes caminhamos na escuridão, nas trevas, quantas vezes temos medo daquilo que nós não compreendemos e daquilo que nos surpreende, causando em nós o medo, causando em nós uma ansiedade, causando em nós o desconhecimento, a insegurança. Meu Deus, quanta coisa! Mas esse Deus, Ele vem ao nosso encontro. Sim, Ele vem com a sua luz. O Senhor vem com a sua luz, causando em mim uma salvação, um livramento, um portento. Quantas são as situações que eu e você hoje administramos? É verdade que os problemas de 10 anos atrás já ficaram há 10 anos atrás. Hoje, mais preparados como estamos, mais afinados na oração como estamos, podemos encarar desafios novos e podemos continuar a dizer que essa luz e a salvação é uma realidade na minha vida. Sim, a cada novo problema, a cada novo desafio, eu continuo dizendo. O Senhor, sim, aquele que me criou, salvou e me santifica. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 26 Curta nesse canal tudo aquilo que eu trago para você, porque é de coração. Se inscreva e espalhe essa notícia nos seus grupos de WhatsApp. Aqui é o nosso ponto de encontro.